Nascimento respeitoso. Muito se fala sobre o nascimento respeitoso dentro da humanização do parto, porém poucas pessoas sabem o que realmente isso significa. E na verdade, o nascimento respeitoso, o próprio nome diz, né gente? É respeito à mãe e ao bebê. Mas como isso funciona na prática? Porque você pode se perguntar assim, mas poxa Cláudia, todo nascimento não deveria ser respeitoso? Com certeza, 100% de certeza nisso. O nascimento ele deveria ser respeitoso, afinal de contas é uma vida chegando nesse mundo e isso é muito, muito, muito importante e deveria sim ser respeitoso. Mas nós sabemos que nem sempre é isso que acontece, por vários outros motivos que não é o objetivo do meu vídeo aqui. O meu objetivo é te pontuar na prática como funciona o nascimento respeitoso. E ele tem que ser respeitoso tanto para a mãe quanto para o bebê. Então vamos lá. Quando a gente pensa no nascimento respeitoso para a mãe, né? A gente entende que essa mãe, ela deve ser respeitada dentro das escolhas dela. O que ela busca para si? Como ela gostaria da melhor experiência de nascimento? O que ela gostaria que essa vivência trouxesse para ela? Quais intervenções ela gostaria de receber ou não? Como o seu corpo pode ser respeitado? Então quando a gente pensa no nascimento respeitoso para a mãe, nós temos que respeitá-la tanto emocionalmente, então como nós tratamos dessa mulher, né? E assim, com educação, olha só, eu sou a fulana, eu vou te ajudar, como você está se sentindo, né? Então entender que ela é um ser humano e que ela deve ser respeitada emocionalmente, ser tratada com educação e com delicadeza. Afinal de contas, ela está no momento vulnerável, ela sente dor e ela tem medo do processo. Então tratar essa mulher com respeito é primordial. Segundo, respeitar o corpo dela. O corpo é dela, né? Não tem aquela máxima, meu corpo, minhas regras? Então o que essa mulher gostaria que fizessem no corpo dela? Se precisar de alguma intervenção, essa mulher deve ser orientada sobre essa intervenção e ela tem que concordar com aquilo, né? Então se ela precisa de uma analgesia, se ela precisa de uma determinada manobra, ou se ela precisa de um instrumento para auxiliar o nascimento desse neném, ela tem que ser informada e concordar com aquilo, ela tem que entender os riscos e benefícios. Ela tem que ser respeitada também na sua escolha de nascimento. Se essa mulher quer um parto normal, ela tem que ser orientada e cuidada para que isso aconteça na maior segurança possível e da melhor forma possível. Agora se essa mulher quer uma cesariana e ela sabe os riscos e os benefícios e opta pela cesariana, essa mulher também deve ser respeitada porque é a escolha dela. Então respeitar a mulher, o nascimento respeitoso, inclui respeitar a mulher durante todo esse processo, em tudo que ela quer, desde que ela esteja em segurança. E se porventura essa segurança, se ela não tiver em tanta segurança assim, e ela precisar de alguma manobra, ou de algum procedimento, alguma intervenção, essa mulher deve ser informada disso e ser orientada e concordar com tudo isso. Porque é o corpo dela no momento que ela está vulnerável com dor. Então o nascimento respeitoso inclui respeitar essa mulher nesse processo que é desafiador. Agora, para o bebê, quando a gente pensa no nascimento respeitoso, não é só na mãe que a gente pensa, nós pensamos no bebê também. Afinal de contas, ele é um ser humano, só que pequenininho. E esse bebê, ele vai ser marcado pelas emoções do nascimento. E respeitar o bebê, um parto respeitoso, a gente começa pelo primeiro princípio, que é esperar o tempo do bebê. Então esperar esse bebê dá sinais que ele está pronto. Por quê? O trabalho de parto, ele só inicia quando o bebê está pronto. Quando ele dá sinais de que ele está pronto para vir para o mundo. Então quando o pulmãozinho dele, que é o último órgão, fica pronto, está 100%, ele libera substâncias dentro lá do útero, que são substâncias irritantes da parede uterina, que vai desencadear o processo do trabalho de parto. Então esse é o primeiro ponto. Para respeitar o meu neném, eu preciso respeitar o tempo dele. Se eu vou lá, faço uma cesariana sem nenhum sinal de trabalho de parto, Será que eu estou respeitando esse bebê? Será que eu estou esperando a hora real dele? Claro que, desde que tudo esteja bem, desde que todos os exames estejam bem e que seja possível esperar. Combinado? Então esse é o primeiro ponto. Depois, respeitar o neném é permitir com que ele receba todos os hormônios que o trabalho de parto promove. Porque são hormônios importantes para ele. E ajudá-lo a passar por esse processo da melhor maneira possível. De maneira mais natural. Por quê? É importante para o bebê também viver o trabalho de parto. Afinal de contas, o trabalho de parto é o primeiro desafio da nossa vida como seres humanos. E nós, como mães, nós não sempre ajudamos os nossos filhos a passar os desafios? Então, quando a gente pensa sobre isso, passar pelo trabalho de parto é o nosso primeiro desafio da vida. E promover isso traz inúmeros benefícios para o bebê, tanto de maneira física, quanto de maneira emocional. Então, ajudar esse bebê a viver esse processo de maneira segura. Um parto respeitoso inclui segurança para esse bebê durante todo o processo. Ou seja, que esse bebê tenha ausculta de tempos em tempos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, a equipe está lá, auscultando, para ver se o bebê está dando conta do processo. E se ele tiver, show de bola. E se ele não tiver, esse bebê precisa ser ajudado imediatamente. Seja num parto instrumental, se ele estiver muito baixo, ou seja numa cesariana, se assim for necessário. Mas o foco é a saúde do bebê todo o tempo. Então, esse bebê ser monitorado significa respeito a essa criança, respeito a esse nascimento. E depois que o bebê nasce, seja por parto normal ou seja cesariana, esse bebê, ele quer o quê? A mãe. Então, quais são os primeiros cuidados com o corpinho do neném? Muito se fala hoje sobre a violência neonatal. Que é o quê? Como esse bebê é tratado após o nascimento? Ele vem para o colo? Então, o que seria um nascimento respeitoso? Ele vem para o colo da mãe, contato pele a pele, amamentação na primeira hora de vida, esperar o cordão parar de pulsar para que ele receba todo esse sangue e para que ele faça uma transição suave de respiração. Porque quando o bebê nasce, quando ele está dentro da barriga, ele respira pelo cordão umbilical. Ele recebe o oxigênio pelo cordão umbilical. Quando ele nasce, o pulmãozinho dele vai começar a funcionar. E aí, conforme ele fica, que a gente brinca, flex. Ele respira tanto pelo pulmão quanto pelo cordão umbilical. E aí, quando o pulmão está 100% na sua capacidade, o cordão perde a função e para de pulsar. E aí, o bebê fica só com o pulmãozinho. Então, respeitar esse tempo para que o pulmão do bebê tenha a sua capacidade máxima e ótima, é um respeito ao nascimento. Então, esperar ele nascer, esperar ele começar a respirar, para só depois, quando o cordão não tiver mais função, realmente clampar. E esse bebê ficar com a mãe, contato pele a pele, amamentação. A golden hour é respeito máximo ao nascimento. Então, permitir essa golden hour, que a mãe e o bebê se apaixonem, tenham um imprinte, né, que é esse apaixonamento e que vai só trazer benefícios para a mãe e para esse bebê. E aí, você pode me perguntar, Ai, Claudinha, e pesar, e medir, e vacina? Tudo é muito importante. Só que isso tudo, quando a gente pensa no nascimento respeitoso, ele não precisa ser feito imediatamente. Pesar, medir, o que muda se fizer agora ou se fizer depois? Então, todos esses procedimentos podem ser feitos depois da golden hour. Se o bebê estiver bem, e se essa mãe estiver bem, e assim, se eles quiserem esse processo. Então, respeitar o bebê é respeitar o processo de parto, é monitorizar esse bebê para saber que ele está bem todo o tempo, e respeitar a golden hour. E depois da golden hour, o bebê está tranquilo, já sabe que nasceu, ele já fez a transição de forma segura, fisicamente e emocionalmente, e depois ele está pronto para todos os outros procedimentos que virão, né, assim como é a vida. Então, respeitar a golden hour faz parte do nascimento respeitoso. Lembrando que tudo isso, se mãe e bebê estiverem bem, nós podemos proporcionar tudo isso. E se um dos dois não estiverem bem, como a gente pode, como equipe, fazer a melhor experiência possível, mesmo intervindo pela saúde deles. Então, isso é na prática um nascimento respeitoso. E é isso que eu trago nesse vídeo, para que você possa pensar, e para que você possa colocar isso no seu plano de parto. O que você realmente espera no dia da chegada do seu neném, que é o dia mais importante para o resto da vida. Porque eu te garanto, que vai ser o dia que você vai comemorar todos os anos, para o resto da sua vida, de maneira muito intensa. Então, fica a dica aqui no meu vídeo. Se você gostou, dá o like aqui para mim. Deixe o seu comentário, que eu vou adorar. E se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre receber os vídeos que eu posto, que eu cuido com muito carinho para trazer informação de qualidade para todas as mulheres aqui no meu canal. Um beijo grande e fique com Deus!